Oi, turma! Rafael, Beraldo... Nossa, só o Hélio. Tá louco! Nossa! O Hélio tá... Ei, Hélio, você é um lixo, cara. Puta que pariu. Que bosta de jogador que é esse Hélio. Nossa! Rapaz, o Hélio, tu não faz eu sentir saudade do Reinaldo, não, Hélio. Não faz eu sentir saudade do Reinaldo, não. Pelo amor de Deus. O São Paulo tem um freguês do Red Bull Bragantino, né? Vamos ver. Vamos ver. Vai ser 2x0 tricolor hoje. Vamos, São Paulo. Se inscreve aí, turma. Ô, Bucássio, de novo a porra do Alan Franco. Errou 3x0, cara. 3x0 e 1 minuto, bosta. Errou, rapaz. Tá louco esse zagueiro? Pelo amor de Deus, rapaz. É, ué. Tá louco, rapaz. Errou 3x0. É fraco o zagueiro. Tô achando que é um zagueiro bosta. Tá louco, rapaz. 3x0 e o cara errou, rapaz. Porra, não sabe dar passo. Fota pra frente, ô, Alan Franco. Não, já me pegou nem naquele dia do Roger Guedes, rapaz. Já tô de saco cheio do tar de Alan Franco, rapaz. Que bosta, rapaz. Tá, ô, time desse tipo de São Paulo é feio mesmo, viu? Puta que pariu. Tá louco? Ô, time feio, cara. Pelo amor de Deus, rapaz. Tá louco? Tá louco? Que time feio, rapaz. Grita, meus pais. Vai! Porra! Vai! Vai no cu, rapaz. Tá louco? Toca a bola! Porra! Caramba! Rapaz, acabou o primeiro tempo num jogo horroroso, num jogo sofrido, numa porcaria de jogo. O juiz acabou o jogo 20 segundos antes, pra deixar a gente em paz 20 segundos antes. Ou jogo sem vergonha. Ou time feio esse do São Paulo, rapaz. Nossa, Rogério do céu! Pelo amor de Deus, cara. Tá treinando esse time certinho mesmo? Pelo amor de Deus, cara. Eu tô tentando ajudar o Rogério. Tô tentando dar força. Mas não tô conseguindo, cara. Rapaz, que jogo vagabundo de ruim. Pelo amor de Deus, 0x0. Eu vou lá comer o Mônica. Puta que pariu, rapaz. Tá louco? Que cargolaço! Golaço do Galopo aqui, ó. Impedido não tá, não. Vamos ver agora. Gol, foi gol. Foi gol, foi gol. Entrou? Entrou, cara. Entrou. Golaço! Entrou! Ó, vamos ver. Será que entrou? Vai ser um golaço se entrou. Entrou, entrou. Entrou, mano. Entrou! Entrou, entrou! Entrou o gol! Entrou! Eu acho que entrou, hein. Por enquanto, o gol do São Paulo está confirmado. Ia ser um golaço. Eu acho. Será que entrou? Ah! Golaço do Galopo, cara. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Será que entrou, cara? Pela posição de corpo do jogador do Vargantino, é que a bola teria entrado, né? Parece que entrou, mesmo. Vamos ver. O São Paulo é Galopo. Vamos ver aqui. Ah, caralho. O VAR tá vendo aqui. A decisão de campo foi de dar o gol. Agora o VAR vai verificar. Se tiver uma imagem... Que bosta! Foi um golaço, cara. Tomara que o VAR deu o gol. Não dá pra me ver. Não dá pra ver se a bola entrou, não. Acho que entrou, hein. Ah, não. Acho que entrou. Vamos ver lá. Vai confirmar. Confirma o gol! Vai confirmar o gol! O São Paulo melhorou no segundo tempo, turma. O São Paulo melhorou no segundo tempo. Tá melhor no jogo. Mas demora muito, né, cara? É, tá vendo a linha. Cara, não dá. Daqui não dá pra ver se a bola entrou ou não. Impedimento não tava, não. É. O lançamento foi do Alain Fran. Impedimento não tava. Gol! 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 Golato, Galopo! Acho que tá na hora dele ser titular, hein, cara? Golato, tricolor. Galopo, golato. Tá na hora dele ser titular, hein? Tá ganhando moral, hein, Rogério? Então não vai gostar. Vai tirar o cara de jogo outra semana que vem, hein, Rogério? Porra! Alain Franca, o lançamento do Alain Franca. Errou um monte de passos, primeiro tempo. Agora acertou. O São Paulo melhorou no segundo tempo. Gol do tricolor. 1 a 0. 23 minutos. Aí, pegou a bola de novo. Vai, pega. Isso, vai. Vai, vai. Contra-ataque, vai. Melhorou no jogo mesmo. Ai, desgraça. Melhorou no jogo São Paulo mesmo, mano. Tomou um gol aqui já o São Paulo. Maru. Tomou o gol. Fez o gol e parou. Aí, tomou o gol. Ainda acreditava esse tipo. Tomou o gol. Fez o gol e parou. Olha lá. Fez o gol e parou. Alô. Fez o gol e parou de jogar. Ah, o Bragantino teve já duas chances. Aí, agora o Rafael palmou para o meio do gol. Aí, não dá. Empatou o jogo. Agora, é porque ele gostou de tomar uma mirada. Porque o São Paulo parou de jogar, cara. Um para o São Paulo. Um para o São Paulo. Está jogando bem, rapaz. Quase fez o segundo gol o São Paulo. Aí, depois parou de jogar. Aí, o Bragantino melhorou. O Bragantino do São Paulo. Tá louco. Ele, amor de Deus. Está jogando bem o São Paulo. Aí, tomou. Agora, é perigoso. Porque agora eles vão vir para cima. E o jeito que o time está. O Rogério botou aqui. Caio Paulista. Botou o Nestor do jogo. Aí, quer ver? Agora, eles vão tentar virar o jogo, cara. Não teve cobertura. O Bragantino deu a pinta. E a pista toda não queria fazer. E acabou conseguindo. Deu. Estava na cara, cara. Quer tomar um empate. Fez o gol e parou de jogar, rapaz. Que bosta. Ô, mania idiota, rapaz. Ô, vai tentar fazer o segundo gol, rapaz. Está louco. Puta que desgrila. Está louco, rapaz. Eu vou passar já para a sua informação. Porque eu tento voltar a matar aqui. Pelo amor de Deus. Está louco. Aí, ó. Está ganhando de 1 a 0. Tomou empate aí, ó. Está ganhando de 1 a 0. Aí, ó. Oi. Aí, ó. Está louco, mano. Gosta, rapaz. Falei. Falei que ia tomar. Tomou em virada. Sabia, cara. Eu falei que ia tomar virada. Tomou em virada. Ó, time desgraçado, rapaz. Ó, time lazareto sem vergonha, rapaz. Que caralho, cara. Eu falei que ia tomar virada e tomou, rapaz. Puta que pariu, cara. Olha o goleirão. Pô, tira o braço, né, goleirão. Ó. Falei que ia tomar virada e tomou, rapaz. Que caralho, cara. Que time sem vergonha esse time do São Paulo. Que time sem vergonha, rapaz. Pelo amor de Deus, cara. Tomou a virada numa bobeira. Ó, time lazareto, rapaz. Eu sabia que ia tomar virada, rapaz. Eu sabia. Sabia. Tá louco, rapaz. Que time bosta. Porra. Que caralho parar de jogar, rapaz. Porra. Esse time de Arthur só joga contra o São Paulo, rapaz. O moleque é ruim. Não joga nada. Contra o São Paulo, ele vira o Messi. Vira o Maradona. Vira o Ronaldinho Garros. Vira tudo. Só joga contra o São Paulo, essa porra. Pelo amor de Deus, São Paulo, rapaz. Tá louco. Sabia que ia virar, cara. Que eu falei. Vai virar e virar. Vai tomar o terceiro. Se brincar, toma o terceiro, cara. Vai largar a mão do CB. Ó, Rogério. Vai cagar, Rogério. Vai cagar, rapaz. Vai cagar, rapaz. Tá louco. Porra. Pelo amor de Deus, rapaz. Que time louco, cara. Que time porra. Que isso, cara. Olha lá. Vai tomar o terceiro, cara. Quer ver que vai tomar o terceiro? Ó, fica vendo. Vai tomar o terceiro. Porra. Que bosta, rapaz. Tá louco, cara. Pelo amor de Deus, meu irmão. Porra. Que caralho, cara. Porra. Tava na cara, rapaz. Que ia tomar o virado. Tava na cara, rapaz. Rogério mudou o time. Fudeu tudo. Ô, Rogério é outro também. Que esse time não joga a bola, cara. O time de São Paulo é feio. O time de São Paulo não joga a bola, cara. Tá louco. Porra. Pelo amor de Deus, rapaz. Tava jogando bem no segundo tempo. Fez o gol. Tava jogando bem. Fez o gol. Em vez de continuar jogando. Não parou de jogar. Tomou o bate. Tomou a virada. Ah, pelo amor de Deus, cara. Tava desanimador, cara. É desanimador, rapaz. Pelo amor de Deus, cara. Desanima. Tá louco. Vai acabar. Fudeu, Rogério. Tá louco, rapaz. Não tava fazendo. Pô. Tá louco, rapaz. Só faz... Só faz... Escolhas erradas, rapaz. Não faz uma escolha certa. Tá cagando no palco o time. Faz um ano e meio que Rogério tá nesse time, cara. O time não joga bola, rapaz. É o sacrifício ver o São Paulo jogar, rapaz. Tá louco. É cada jogo pior que esse Wellington a merda. É uma merda esse Wellington. Esse Wellington é uma merda. Porra. Esse porra louca desse Arthur só joga a bola contra o São Paulo. Vai cagar, cara. Essa merda de Wellington. Porra. Que time lazareto, rapaz. Tomou gol aos 40 minutos e aos 43. É só o São Paulo que acontece isso, cara. Ô, time de bosta, rapaz. Tá louco. Pelo amor de Deus, cara. Como é que pode isso, rapaz? Que jogadorzada ruim, rapaz. Tá louco. Crê em Deus, Pai, rapaz. Nossa Senhora. Todo jogo do São Paulo é uma merda, cara. Parece que o time é mal treinado, Rogério. Tá louco, cara. Porra. Pelo amor de Deus, rapaz. O time Tarese tá mal treinado, cara. Porra, Rogério. Tá louco, rapaz. Eu quero defender o cara. Tô crédito pro cara. Tô crédito pro Cê, meu irmão. Mas tá louco, cara. Não consegue fazer o time jogar, rapaz. Vai cair a casa, cara. Vai pegar o Santos Domingo. O Santos que não ganha de ninguém. Se perder pro Santos Domingo, já era. O Santos que não ganha de ninguém, rapaz. O Santos contratou o Lucas Lima. Imagina o Lucas Lima, joga pro São Paulo e faz gol. Ah, esse aí é o outro, cara. Tem que jogar. Tá louco. Porra, eu comi almônia, galera. Agora tô com fiapo de carne aqui no dedo. Tô mano. Tá louco. Nossa. Pelo amor de Deus, cara. Cês viram? Eu tava na cara que ia virar, rapaz. Não é possível que o treinador não vê uma porra dessa, rapaz. Tá louco. Ai, tchau, turma. Pelo amor de Deus. Tchau, cara. Nossa senhora. Tá louco. Eu creio, Deus, pai, cara. Tio pandemônio assistir jogo no São Paulo, rapaz. Meu Deus, cara. Que que eu faço, cara? Que que eu faço da vida, rapaz? Tá louco. Que que eu faço da vida, cara? Pelo amor de Deus, rapaz. Porra. Que caralho, cara. Que sofrimento, rapaz. Tá louco. Não é possível. E aí